Foi foda pra caralho Eu me esquivei, tomei um quente, me controlei Acalmei a situação, pensei comigo Já já está comigo, meu otário vai roubar você da minha mão E a fumaça da tua boca que me dominava E a tua respiração quente que me controlava Tem coisas nessa vida que eu não posso explicar Quando ela vem, tira o teu chão, tira o teu ar Tem coisas nessa vida que eu não posso explicar Quando ela vem, tira o teu chão, tira o teu ar Quando eu toco o seu corpo eu sinto o cheiro do mar Quando eu vejo os teus olhos eu sinto o gosto do amor Um dia te arrasta pra morar na boca do mar Aí tu vai sentir uma brisa louca Uma brisa louca De volta à realidade, artista de periferia Trocar nos boteco à noite e trampar de dia Vender roupa, trocar cheque Meu instinto é mudar de vida Aí tiozão, ainda tô na corria Quando eu tô na madruga alguém vem me perguntando Ô, moleque, o que que tá pegando? Aí doidão, cada um dos dois Me deixa pra depois E a fumaça da tua boca que me dominava E a tua respiração quente que me controlava Tem coisas nessa vida que eu não posso explicar Quando ela vem, tira o teu chão, tira o teu ar Tem coisas nessa vida que eu não posso explicar Quando ela vem, tira o teu chão, tira o teu ar Quando eu toco o seu corpo eu sinto o cheiro do mar Quando eu vejo os teus olhos eu sinto o gosto do amor Um dia te arrasta a palmura na boca do mar Aí tu vai sentir com a brisa louca 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 Legenda Adriana Zanotto